Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou passando aí para trazer para vocês o pós-jogo de Cruzeiro 1-SP0. Antes de mais nada, peço que deixe o like, se inscreva no canal e agradecer ao Rafinha pela contribuição generosa no jogo de ontem. Graças ao gol do Rafinha, a gente conseguiu quebrar o tabu de 7 jogos sem vencer, 5 deles sendo pelo Campeonato Brasileiro. Então, obrigado Rafinha. O Cruzeiro que teve modificações na sua escalação, vou deixar na sequência a escalação, os dados da partida, algumas defesas do Cabral e o gol da partida. O Reinaldo jogou no lugar do Castanho suspenso, o trio de meio foi formado por Jussa, Machado e Vital. E o ataque, todo mundo já sabe, Wesley, Bruno Rodrigues e o centravanto Gilberto, que mais uma vez ele tenta, tenta, mas ele não está sendo muito efetivo nas suas conclusões, nas suas tomadas de decisão. Então, o Cruzeiro venceu o São Paulo, o Cruzeiro que logo de cara começou em cima do São Paulo, na sua característica principal, que é a intensidade, a marcação na saída de bola do adversário. E conseguiu numa bela jogada do Cruzeiro, num cruzamento do Willian. O cruzamento do Willian foi muito bem feito. Se o Rafinha não faz o gol contra o Felipe Machado, teria feito o gol, mas talvez seria anulado pelo que o jogador estava impedido. Logo após isso, o São Paulo tomou conta do jogo, o Cruzeiro deu a bola para o São Paulo, o Cruzeiro soube sofrer, a famosa frase, saber sofrer, ontem o Cruzeiro soube sofrer. O Cruzeiro que em jogos anteriores, ele tinha o domínio do jogo, posse de bola, muitas finalizações, finalizações no gol. E não era efetivo, não conseguia os resultados positivos, ontem foi totalmente ao contrário, o São Paulo teve a posse de bola, o Cruzeiro teve finalizações, mas por incrível que pareça, não teve nenhuma finalização no gol. Vocês vão estar vendo aí na sequência, nos dados, alguns dados da partida. Então, o Cruzeiro soube sofrer, o São Paulo é uma equipe mais qualificada que o Cruzeiro, que tem bons jogadores, é um time bem organizado pelo Dorival Júnior, que não consegue vencer fora de casa. O São Paulo não vence fora de casa, melhor para nós que conseguimos a vitória. Lembrar aí que, como mandante, as vitórias do Cruzeiro no campeonato foram três jogos no Independência e três vitórias. O Cruzeiro está invicto no Independência, foram três jogos como mandante e três vitórias. Jogamos também contra o América como visitante, então são quatro jogos, quatro vitórias. Parabenizar a equipe do América pelo tratamento do gramado, o campo está em perfeitas condições, um gramado belíssimo. Alô Minas Arena, alô Zema, alô Mineirão. Será que é difícil cuidar do gramado? O gramado Mineirão que todo mundo sabe, eu não vou ficar aqui falando. Então, dá uma olhadinha aí, pergunta o Salum como é que faz para cuidar do campo. Então, é basicamente isso, o Cruzeiro que soube sofrer. Tem que dar um destaque positivo aí para o Rafael Cabral, que ontem ele fez grandes defesas, ele foi um dos responsáveis pela nossa vitória. Agora a gente tem uma semana cheia de trabalho, uma semana tranquila, porque a gente não tem competições internacionais, não tem jogo de Copa do Brasil, então a gente tem a semana toda para poder se preparar para enfrentar o Internacional fora de casa. Na sequência, a gente tem dois jogos fora de casa, Internacional e Vasco da Gama. Então, é isso, o Cruzeiro ganhou, graças a Deus o Cruzeiro venceu. Vencemos bem, sabemos, soubemos sofrer, né? Então, deu tudo certo. Mais uma vez, obrigado Rafinha, obrigado Rafael Cabral. Parabenizar a nossa torcida que mais uma vez deu show. Lembrando que em Independência cabe pouco mais de 20 mil torcedores, 21 mil torcedores. Tivemos quase 18 mil, então praticamente lotado. Então, é isso, né? Se você gostar, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. E na sequência, né? Vou deixar para vocês, como eu já tinha falado, a escalação, a escalação do São Paulo, defesa do Cabral, gol da partida. Então, é isso. Tamo junto, um forte abraço. É nóis, da Lizeiro! Tchau! 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 Tchau!